Certas canções que ouço, acabei dando dentro de mim Que perguntar carece, como fui eu que fiz Carta emoção me alcança, corta minha alma sem dor Certas canções me chegam, como se fosse um amor Contos d'água e do fogo, cacos de gribas no chão Cartaz do sonho do povo e o coração do cantor Vida e mais vida oferida Chuva, outono ou mar Carvalho e desabrigo, gesto molhado, molhado Calor que invade e arde queima, encoraja amor 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 Cantos d'água e do fogo, cacos de vidas no chão Cartaz do sonho do povo e o coração do cantor Cartaz do sonho do povo e o coração do cantor Vida e mais vida oferida Chuva, outono ou mar Carvalho e desabrigo, gesto molhado, molhado Calor que invade e arde queima, encoraja amor Que invade e arde queima, encoraja amor Que invade e arde queima, encoraja amor Legenda Adriana Zanotto